Falando aí da cultura local, porque Dorjival Dantas foi escolhido como embaixador do turismo no Rio Grande do Norte. Ivonúvo Praxedes fala desse assunto pra gente agora. Bom dia, Ivonúvo. Bom dia, Juliana. Bom dia pra você que nos acompanha aqui no Jornal da Manhã. Aconteceu um encontro entre a governadora Fátima Bezerra, o cantor, poeta Dorjival Dantas, no sábado, e foi confirmado aí o Dorjival como embaixador do turismo aqui do estado Potiguar. O Dorjival deve participar de eventos Brasil afora, divulgando aqui as belezas turísticas, também culturais, do nosso Rio Grande do Norte. Ele esteve na governadoria, junto também com Raoni Fernandes, que é o presidente da ImproTour, que representa o turismo aqui no nosso estado. E a escolha se deu justamente pelo nome que tem o Dorjival Dantas, grande artista de renome nacional, aqui natural de Olho d'Água do Borges, aqui no Oeste. Uma pessoa que tem trabalhos na música espalhados por todo o mundo, né? Porque tem novelas, tem filmes, os próprios shows realizados pelo Dorjival Dantas. Então, eu achei uma ótima escolha, Juliana. Ninguém melhor do que Dorjival, que é um expoente da música nordestina, do forró, para levar esta imagem do Rio Grande do Norte para outros estados e até mesmo para outros países, porque eu acredito que a divulgação do turismo deve acontecer também fora do nosso Brasil. E o Dorjival Dantas, através da sua música, da sua poesia, da sua sanfona, deve sim fazer um excelente trabalho. E vamos ver como é que vai ser esse trabalho também, né? Porque, imagina só, ele ser o embaixador e não ter eventos, não ter o que falar, o que dizer, como fazer essa propaganda do Rio Grande do Norte. Eu acredito que ele vai ser encaixado agora nesses eventos que sempre aparecem, né? Que sempre são realizados pelo Brasil e, claro, vai dar aquele diferencial. Você imagina chegar numa feira de negócios, numa feira de turismo, em qualquer estado brasileiro, chegar ao Dorjival, com a sua sanfona, realmente vai levar essa boa imagem aqui do nosso estado e que o nosso turismo possa, de fato, ter dias melhores. Porque, pelo que a gente tem observado, apesar de ter bastante relevância, ainda falta muitos investimentos, Juliana. Certamente, vai ser uma excelente escolha. Obrigada, viu, Vonúvio, pelas informações. Boa semana e até qualquer hora. Bom dia a todos. Até amanhã.